Eu tenho um problema gigante com Starfield, eu acho a interface de inventário desse jogo horrorosa, tá? Mas a gente já vem falando há algum tempo que os modders iam resolver todos os problemas da gente com esse jogo e o primeiro é o do inventário, me pega muito, irmão, sério, eu vou só mostrar, chega a te falar. Olha, tá, aqui tá ok, tem algumas informações a mais, mas mais importante do que isso aqui é a hora que você abre. Olha este inventário, que coisa linda, tá? Eu quero organizar minhas armas por munição, eu cliquei aqui, ele organiza por munição. Não, eu quero organizar as minhas roupas, já tá aqui, os chapéus já estão por nome, estão por nome mais fácil, então eu já sei qual chapéu que eu quero ou não colocar no meu personagem, né? Ou eu quero colocar um macacão nele, ou eu quero colocar uma roupa de laboratório, tudo por ali, do jeito que você quiser. Não, eu quero ver as minhas armas, meus equipamentos mais pesados, né? Então eu clico aqui, o que que tá muito pesado aqui? Cliquei e organizou, ó, minhas armaduras estão pesadas. Olha que coisa linda, olha que coisa organizada, olha que delícia, cara! Isso aqui é fundamental pra mim, vai melhorar em 500% a minha experiência. Eu vou trazer alguns mods pra vocês, vão ser vídeos mais curtinhos, mais focados, porque eu vou colocar mods que vão melhorar a minha experiência até terminar o jogo, tá? Tem mods que modificam muito o jogo, esses a gente não vai mexer ainda, mais devagarzinho, se você se interessar, manda aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá, e vou ensinar vocês a instalar esses mods, como vocês podem ver, excelente, mano. Você pode organizar por valor, por peso, por dano, qual arma que dá mais dano, tá aqui, mas mano, eu adorei arrumar por munição, por exemplo. Nossa, eu tô muito feliz, cara! Vocês tão vendo que eu tô muito feliz, né? É muito bom! Ele tira um pouquinho da visualização, né, infelizmente, Mas, mano, mas dane-se, eu prefiro não visualizar tão bem a parada, até porque tem esse segundo menu aqui, se você quiser visualizar, né? Mas na hora que eu seleciono, eu quero ver o que eu tô selecionando, né? Por isso que ele é muito bom. Nossa, isso aqui é muito bom, isso é louco, isso é louco, é outro jogo, tá? Vamos lá, vou ensinar vocês a instalar esses mods, até porque, obviamente, a princípio só no PC, a Bethesda vai lançar uma ferramenta oficial, então provavelmente alguns desses mods a gente vai ver também no console no futuro, de maneira muito mais fácil, tá? Mas você que já tá jogando, tá engatado, e quer só dar uma melhoradinha, eu apanhei um pouquinho, a comunidade de mods tá muito feliz, né, tenho que agradecer muito os mods pelo que eles fazem, mas eles tratam todo mundo como se a gente soubesse modificar jogo, assim, é um pouco complicado, então eu vou ensinar o basiquinho pra vocês aqui, tá? No mais, deixa eu só agradecer aqui todo mundo que tá se inscrevendo, comentando, o feedback de vocês aí nos vídeos está muito maneiro, tá? Então, pô, só muito obrigado aí, mano, bombando de inscritos, é assustador, fazia tempo que eu não grava tanto inscrito, então eu tô muito feliz mesmo com isso, eu já falei até em outros vídeos, né, mas eu tô feliz mesmo. Bom, vamos lá, começo de conversa, tá? Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição, eu uso muito o Nexus Mods, ele é super fácil, super organizado, e eu pago o Nexus Mods, tá? Mas ele é de graça, eu pago porque, porra, funciona melhor, tá? Mas você pode usar ele de graça, tá? Primeira coisa que você precisa fazer é acessar esse link que vai estar aqui, tá? Na verdade, esse aqui você nem precisa, esse aqui eu vou ensinar a fazer, mas é que pra colocar mods no seu jogo, como ainda não é oficial da Bethesda os mods, você precisa modificar uns arquivinhos, tá? Então ele ensinou duas coisas, eu fiz a primeira coisa e não funcionou, eu fiz a segunda e funcionou, então eu não sei exatamente qual que funciona e qual que não funciona. Mas ele vai te mandar duas coisas, o primeiro é entrar na sua pasta de documentos, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, documentos My Games Starfield, tá? Isso aqui vai ser padrão se a sua instalação for tanto Xbox quanto Steam, tá? Então você vai lá, se você não sabe chegar, pô, sei lá, você vai na área de trabalho, dá uma subidinha até aqui, ó, documentos, aí aqui vai ter My Games, e aqui vai ter Starfield, estão vendo? Nesta pasta aqui, você vai criar um arquivinho de texto, tá? Que vai se chamar Starfield Custom.ini, e você vai colocar esse... Ah, o meu bloco de notas vem Comic Sans porque eu usou em live, tá? Mas é só por causa disso, tá? Pelo amor de Deus, que terror. Você vai clicar com o seu editor favorito de notas, você vai fazer esse arquivinho aqui, tá? Eu vou até deixar o texto aí na descrição, né? Archive, validate other files, resource data, years final, tá? Então você vai clicar isso aqui. Lá no tópico que eu vi de dúvidas, o pessoal fala que pode ser vários motivos. Então eu criei um e eu fiz outras cópias. Eu coloquei esse Starfield Custom.ini, tem que ser o nome. Aí eu criei o Starfield.ini e o Starfieldprefs.ini. Também vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, tá? Então eu criei os três. De todo jeito, nenhum dos três funcionou pra mim. O mod não entrou depois que eu instalei. Então eu vi um outro método que é abrir a pasta Content. Aí essa aqui vai depender de onde você instala o seu jogo. No meu caso, eu tô jogando meu jogo pelo aplicativo do Xbox. Então o meu eu preciso abrir. Eixo Computador, Disco Local, Xbox Games, Starfield Content, tá? Se for Steam, vai ser Steam Apps Common, Starfield, tá? Então não vai ser muito diferente disso aqui não. Mas se você tiver alguma dúvida também, pela Steam você consegue clicar com o botão direito e explorar arquivos locais do jogo, tá? Deixa eu ver se eu abro rapidinho minha Steam aqui que eu já mostro pra vocês pra ver se eu consigo. Então eu tô aqui na minha Steam, botão direito. Aí você vai ter Gerenciar, Explorar Arquivos Locais. Então se você fizer isso aqui, você já vai ser jogado direto pra pasta dos arquivos locais, tá? Lá dentro de Content do Starfield, você vai encontrar um arquivo, dois arquivos Starfield, tá? Um dos Starfields é o Launcher. Se você clicar nisso aqui, vai abrir o seu jogo. O de baixo vai ser um arquivo .ine, um textinho de 2KB de tamanho, tá? Ele você vai abrir com um editor de texto e você vai ter essa tela de novo Comic Sans, tá? Desculpa por isso. Vamos lá. E aí você vai nessa abinha de Archive aqui, de arquivo, lá no final, você vai ter que adicionar esse textinho que eu vou colocar aí na descrição também, que é o b-invalidate-older-files-1, tá? Vou deixar tudo aí na descrição. Se por acaso eu esquecer alguém nos comentários, me ajuda aí e coloca. Mas não vou esquecer não. Vou fazer isso agora, tá? E beleza. Aí você vai fechar e vai salvar esse arquivinho. E aqueles lá você vai deixar salvos lá também. Eu estou usando uma ferramenta do Vortex, tá? O Vortex é uma ferramenta de... É um Mod Manager, né? Então, ele é de graça também. Se você quiser baixar ele, você entra no Nexus Mods, clica em suporte e clica em install Vortex aqui embaixo, tá? Ele vai abrir a página do Vortex e você vai baixar a última versão dele. Qual que é o negócio? A hora que você for baixar ele, ele vai te falar algumas coisinhas que você precisa, tá? Então é importante, por exemplo, baixar o Net Framework 6.0. Só de você clicar aqui ele já baixa. É tudo muito seguro, tá? O Nexus é o maior portal de modos aí do acho do mundo. Não sei se é o melhor, mas eu sei que é o maior. Então você pode baixar aqui as coisinhas que vão ser necessárias, tá bom? Tem vídeos tutoriais aí no próprio site do Nexus também, que são bem autoexplicativos, mas tudo em inglês, né? Só isso que é meio chato. Beleza, baixou o que é necessário, baixa o negocinho, instala. E aí o Vortex, ele é isso aqui, ó. Ele é essa telinha aqui. Eu acho que eu consegui abrir a dashboard dele aqui. E aí o que você vai ter que fazer, a primeira coisa que você vai ter que fazer é adicionar o Starfield, tá? Então você vai pesquisar em games ali, você clicar em games vai ter todos aqui. Você vai digitar Starfield. Você vai clicar no Starfield e você vai adicionar ele e vai dar o Manual Chatset Location. Isso aqui é escolher a localização onde está o jogo, porque ele vai... O Mod Manager vai instalar os mods na pasta do jogo, tá? Você clica aqui e vai escolher a pasta. No meu caso, do Xbox é aqui. Na sua... Se você estiver na Steam, também lembra sempre que vai ser na pasta Content do Starfield, tá bom? Então aqui você consegue... E aí você vai selecionar essa pasta e ele vai automaticamente instalar os mods nessa pasta, tá? E aí você vai finalmente no mod, né? Que você quer instalar. Tomem cuidado. Alguns mods se conflituam. Esse em específico é um mod super clean. Ele já teve uma versão para o Skyrim, que é excelente também. Então é bem tranquilo de você pegar. E ele tem a tag de Quality of Life, né? Então realmente ele não modifica o jogo, tá? Ele só modifica isso aqui. Parece, talvez ele dê problema com as conquistas do jogo. Então você também tem que pegar um mod com relação a conquistas, mas... Tem que testar ainda, não dá para ter certeza, tá? De qualquer maneira, o que você vai fazer com este mod aqui? Se você fizer pelo Vortex, você vai clicar aqui no botãozinho do Vortex, tá vendo? E ele já vai jogar direto para o seu launcher. Eu não vou fazer isso porque ele já vai fazer. Ele já vai fazer direto, tá? E aí você só vai clicar aqui na aba de mods e ver se ele está enabled. Ele vai fazer tudo sozinho. Você não precisa se preocupar com nada, tá? O processo é todo sozinho. Mas caso você não queira instalar o Mod Manager, né? Você não queira instalar o Vortex, que eu recomendo, tá? Se você se familiarizar com isso aqui, sua vida vai ser muito melhor. Você pode baixar ele manualmente e colocar. Uma coisa, antes de baixar os mods, é muito importante você ler essa página. Patife não dá, é tudo em inglês, é muito difícil de entender. Socorro, meu Deus. Botão direito, você tem como traduzir sua página, tá? Caso você não saiba, não vai ficar muito bom, tá? Então, não sei se eu recomendo muito, mas, mano, numa emergência, faça isso. Para pelo menos entender o básico, tá? Aqui na parte de... Aí você tem, né? Como ver, então lê tudo, mano. Lê o que vai ter. E aqui ele vai ter as instruções de instalação, tá? Então ele mesmo vai falar que o primeiro passo é fazer o Active Invalidation, que é aquilo que eu fiz, né? Que não mudando o bloco de notas, ele aí fala para... Ele recomenda um programa, caso você queira fazer isso você mesmo, né? Com outro programa, ou você usa um bloquinho de notas. E depois você instala o mod pelo Mod Manager, ou copia direto na pasta, e aí ele coloca a instrução da pasta aqui. Eu recomendo o Mod Manager, tá bom? Aqui, além de tudo, sempre eles escondem algumas coisinhas, né? Então aqui você tem também como configurar mais a fundo. Mas ele já vai vir muito bem organizadinho, então você não precisa se preocupar com isso aqui, tá? Mas caso você queira deixar ele mais personalizado, aqui tem as instruções também, e aqui os créditos da galera. Aliás, fica aqui de novo todo o meu agradecimento ao pessoal aí, os modders, né? Do jogo, que eu sei que vão brilhar muito. Se você tiver dúvida, tem imagens, tem vídeos, e tem aqui a parte de posts, tá? Então eu estava com dificuldade de fazer, mas aqui os usuários compartilham as suas questões com o jogo, né? E aí você consegue utilizar aqui essa parte aqui para entender o que o pessoal está falando, qual que são os problemas, se você tem algum problema. Porque eu não sou um especialista em mods, tá? Eu tenho certeza que aí nos comentários vai ter alguém ajudando vocês. mas aqui tem bugs também e tudo mais. Só sempre tem que ficar de olho, chat, antes de instalar um mod no jogo, porque às vezes um mod, ele se comunica com o outro, entendeu? E aí, mano, às vezes falta um. Então, por exemplo, aqui tem a questão das traduções, né? O meu já traduziu automaticamente, eu não precisei baixar. Mas algumas traduções, se você, por exemplo, clicar num mod aqui, eu vou clicar na própria tradução de português, né? Ele vai fazer, ó, requirements, né? Requerimentos. E aí você precisa do Start You Inventory, que é esse mod que eu tenho. Então, caso você for... Sempre que você for baixar um mod, eu tô explicando isso aqui pro resto da sua vida, tá? Sempre que você for baixar um mod, você tem que dar uma lida pra ver se tem requerimentos, créditos e tudo isso, tá? Então, fica ligeiro. Mas, como eu falei, esse é muito simples. É um mod muito básico. É um mod de qualidade de vida. Então, não vai influenciar na sua gameplay. Mas, mano, sério. Vamos de novo só. Olha, olha, olha esse. Primeiro que aqui já organiza o peso das coisas, né? Pra você saber o quanto que você tá carregando de cada recurso. Mano, o que eu mais tô carregando, por exemplo, que é itens de ajuda, né? Olha que beleza, ó. Se eu organizar por massa, olha como eu posso me livrar de um problema, que é a gestão de peso nesse jogo, por exemplo, né? Que eu não queria modificar o jogo. Eu não queria trapacear pra fazer isso, né? Então, assim, muito esquema. Mano, isso aqui é muito esquema. Precisa ir pra inventar de arma, né? Então, rapidão eu vou montar agora, baseado no tipo de munição. Pô, você tá maluco. Isso aqui é vida, velho. Isso aqui é vida. Você é louco. Você é louco, né? Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve. Hoje o vídeo é mais curtinho. Mas é só porque, né? Eu achei fundamental. E ainda hoje eu acho que eu vou soltar um vídeo. Já vou gravar agora aqui pra hoje à noite. Um vídeo da minha build. Como que eu tô usando o meu personagem. Qual a minha estratégia de construção aqui. Como eu tô upando. Dicas iniciais. Mas eu acho que vai ajudar. Principalmente porque o jogo chega hoje pra todo mundo, né? No Game Pass. Então empolgadão. Muito obrigado quem assistiu. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. É nóis. E tchau. Tchau. Tchau.